Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Última Edição, programa da TVEJA que apresenta os destaques da edição de veja que acaba de sair do forno. Hoje quem vai me ajudar a apresentar essas reportagens é o Juliano Guandalini, editor de veja. Tudo bem, Juliano? Olá, tudo bem, Silvio? E o Ulisses Campbell, repórter de veja. Ulisses, tudo bom? Tudo bem. Vamos começar então. Tradicionalmente a gente mostra a capa que você acompanha aí na sua tela. Meia greve contra meia reforma. Enquanto as mudanças estruturais são reduzidas a metade do projeto original, os protestos se alastram por todas as capitais, mas ficam longe de parar o país. Muito bem. A sexta-feira foi marcada pela tal greve geral que acabou não mobilizando tanta gente assim por conta das reformas trabalhistas, essa que já andou, e da previdência que está no Congresso Nacional. Juliano, conta pra gente aí um pouco desse combo de reportagens que apresenta, faz ali um raio-x do que foi a greve na sexta-feira e também tem uma reportagem sobre a reforma trabalhista e uma da previdência. É isso aí, Silvio. A gente fez uma apresentação sobre a greve, resumindo um pouco o que aconteceu hoje e contando por que houve a greve, que foi uma reação organizada por centrais sindicais. Até as centrais deixaram de lado a rivalidade histórica delas, as duas maiores centrais, a Força e a CUT, deixaram de lado essa rivalidade. A Força até apoiou o impeachment da presidente Dilma e a CUT era totalmente contra, deixaram de lado essa rivalidade e se organizaram para fazer esse movimento. A ideia era parar o país, não foi o que aconteceu, obviamente, mas em São Paulo, por exemplo, como parou o transporte público, as pessoas tiveram uma dor de cabeça para o trabalho, acaba sempre teve um efeito no comércio. Então, a gente conta um pouco como é que foi essa greve e também o que está por trás da modificação dos manifestantes. São aí as duas reportagens. As duas reportagens, tanto a reforma da previdência como a da trabalhista. Começa pela primeira, então, da previdência. Você, inclusive, assina junto com a repórter Bianca Alvarenga. Se não mexer, quebra. É, então, é porque é engraçado que por mais que a justificativa dos manifestantes tenha sido de ter chamado uma greve por causa da retirada de direitos, até os gritos de guerra, vão acabar com a previdência, você nunca mais vai se aposentar, vai trabalhar até morrer, coisa do tipo. Mas é o fato assim, que o Brasil está numa mudança demográfica radical, a população está envelhecendo rapidamente e, ao mesmo tempo, a quantidade de trabalhadores no mercado de trabalho tende a diminuir, tem menos gente que está no mercado de trabalho. Então, é uma conta que não fecha nunca. A conta da previdência no Brasil já é totalmente deficitária. Obviamente, na verdade, esse mito que se fala que não existe déficit da previdência é uma loucura. É só um truque contábil ali para tentar explicar, tentar explicar com argumentos muito, assim, complicados e frágeis que não existiria um déficit da previdência na verdade. E o déficit na previdência, na verdade, é particularmente agudo, severo, na previdência dos servidores. E aí, que a gente amarra com a greve. Quer dizer, os servidores foram os principais a ter aderido à paralisação, algumas categorias de serviço público, professores, outras entidades. Mas o grande problema da previdência no Brasil está justamente nos servidores públicos, que, proporcionalmente, eles são, é uma quantidade menor de aposentados, só que o tamanho do rombo deles é maior do que o da previdência do setor privado. E, enfim, é um privilégio, os salários deles são bem maiores, os benefícios pagos para os aposentados do setor público são bem maiores, na média, do que do setor privado. E, enfim, eles estão reagindo a isso. Se o texto caminhar, como se imagina, eles vão perder esse privilégio. Quer dizer, a partir de então a regra será igual para todo mundo. Já a outra reforma trabalhista, essa está um pouco mais adiantada, né? Avançou na Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado. E tem lá uma reportagem Um Peso a Menos, assinada pelo Marcelo Sacati, que fala A modernização das leis trabalhistas reduz o anacronismo da CLT, instituída pela ditadura Vargas e fonte de milhões de litígios Vargas, né? Ou seja, isso já mostra o quanto a legislação ali está atrasada. É uma legislação totalmente antiga, defasada, e o curioso é isso, né? Foi uma lei instituída por um governo autoritário, tentando, né? Vargas, no caso, em 1943, durante o Estádio Novo, era um governo autoritário, tentando obter respaldo popular, massa de manobra para ele conseguir apoio para governar. Instituiu uma lei trabalhista ali, com alguns direitos, como férias, hora S e tal, uma série de direitos. Alguns valem até hoje, regem, e o negócio foi piorando ao longo do tempo, porque teve algumas jurisprudências criadas na Justiça do Trabalho. Então, isso é uma fonte de litígio muito grande. O Brasil é tido como campeão mundial de processos trabalhistas, são milhões de processos que chegam todos os anos aos tribunais. E, no fundo, isso acontece o quê? Isso se transforma em custo para as empresas, né? Porque tem uma incerteza muito grande. Você contrata um funcionário, mas você não sabe quanto ele vai custar para você de verdade. Então, a pretexto de proteger os trabalhadores, o que, na verdade, acontece é o seguinte. Alguns trabalhadores ficam, teoricamente, protegidos, são os contratados, só que você força uma exclusão das pessoas do mercado formal, o que acontece é uma informalidade muito grande. E agora espera-se que, com essa lei, que muitos, apesar de também, mais uma vez, os grevistas, os manifestantes falaram que é o fim da CLT, praticamente todos os direitos foram mantidos. O direito à greve é mantido, o direito a ter décimo terceiro, férias, tudo isso foi mantido. Agora, por que os sindicatos se queixam, mais uma vez? Porque o que não foi mantido, e se esse projeto for aprovado, é a contribuição sindical. O fim do imposto sindical. A contribuição sindical, que hoje todo trabalhador é obrigado a pagar, a carteira assinada, e isso foi uma receita que está girando em 4 bilhões de reais ao ano. Quer dizer, da noite para o dia, os sindicatos vão perder 4 bilhões de reais. É motivo de sobra para ir para a rua manifestar. Muito bem, Ulisses, agora é a sua vez. Muito bem, você fez ali uma super entrevista com a Fernanda Montenegro, que completa 70 anos de carreira. Nas páginas amarelas, a mais tradicional sessão aí da revista. Eu queria que você contasse um pouco, como é que foi entrevistar a Fernanda Montenegro? Aliás, 40 anos, mais de 40 anos depois, porque ela foi em Páginas Amarelas, deu uma entrevista há 40 anos. Então, a Fernanda Montenegro, Silvio, ela é uma atriz avessa a entrevistas. Então, todas as vezes que ela se pronuncia, ela fala geralmente das artes cênicas, da dificuldade de fazer teatro no Brasil, aquilo tudo que a gente já sabe. Dessa vez, eu peguei um momento bem iluminado, em que ela estava bem aberta. Ela está muito indignada com esse mar de corrupção que a gente está vivendo. Ela demonstra isso na entrevista. Ela diz que ela está sem esperança, ela não sabe o que vai acontecer. Ela fala coisas inusitadas, a gente analisa tudo do ponto de vista dramatúrgico. Então, ela diz que a gente está vivendo um espetáculo teatral que ainda está no terceiro ato, que muita coisa ainda vem por aí. Ela apoiou o Lula publicamente, ela se disse eleitora do Lula no passado e conta um pouco que ela se decepcionou com o Lula em 2012, quando ele visitou o Maluf em busca de apoio para a candidatura do Haddad, para a prefeitura aqui de São Paulo. Então, assim, ela estava bem serena, eu achei ela bastante lúcida. Ela está com 87, é isso? Ela está com 87 anos. Agora, Ulisses, saindo um pouco da seara da política, vamos dizer assim, ela falou um pouco da carreira, ela está na próxima novela das nove, não está? Ela está na próxima novela das nove, ela vai interpretar uma senhora chamada Mercedes, que é uma vidente, que ela até brinca que ela prevê o fim do mundo. E ela cruza também, ela sempre volta para essa seara política, ela cruza com esse apocalipse que a gente está vivendo agora. E o beijo, isso marcou muito a carreira dela, um beijo gay, não é isso? Que novela foi? Isso, foi a novela Babilônia. Ela faz uma revelação surpreendente nessa entrevista sobre esse beijo gay. Quando eu oferecer o papel dessa lésbica para ela na novela Babilônia, estava programado na novela que ela só daria esse beijo no último capítulo. Só que aí, como ela argumenta que como ela começou, ela começa a novela casada com a personagem da Natália Timbergue há 40 anos, não fazia sentido ela dar esse beijo só no final. Então, ela pediu para o autor da novela e para o diretor para dar esse beijo logo no primeiro capítulo. E é a partir desse beijo, segundo a imprensa especializada, é a partir desse beijo que se começa uma rejeição muito forte contra essa novela que hoje é tida como uma das novelas que tem o pior ibope do horário novo da TV Globo. Muito bem. Então, parabéns pela entrevista aí, Ulisses. Não vamos dar mais spoilers para os nossos leitores. Obrigado, Juliano. Obrigado, Silvio. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima leitura e até o próximo programa.